Oi gente, o vídeo de hoje é a rotina pós-banho que eu faço toda noite. Eu sempre tomo banho umas seis e pouco, seis e meia da tarde. E vou mostrar pra vocês tudo que eu faço. Já no banho eu limpo meu rosto com essa espuma aí de limpeza da Anívia. Eu acho ela ótima, gosto bastante. Já saindo do banho eu começo meus cuidadinhos com o meu silicone, né? Que é a pomada pra cicatriz e o Bio Oil, que ele evita estrias, clareia cicatrizes e tudo mais. Como vocês podem ver, eu tô rouca, gente, não reparem. Logo em seguida eu já passo meu Bumbum Cream, que é um creme que evita estrias, trata as estrias existentes, trata as celulites existentes também, pra quem tem foliculite também ajuda. Ele tem ação termogênica e ele tem uma textura maravilhosa e um cheirinho também muito gostoso. Logo em seguida eu já coloco meu sutiã cirúrgico, porque não tô ficando muito tempo sem. E procuro um pijaminha pra colocar. Nesse dia eu coloquei um pijaminha de calor, porque tava quente. E aí eu não queria passar calor, né, gente? Colocar calça e tal não dá. Coloquei um shortinho bem curtinho e uma camisetinha bem fresquinha. E esse pijaminha de gatinho, coisa mais fofa. Hora de hidratar a pele, né, porque minha pele é super ressecada. Então eu gosto muito desse Nivea 1000, que ele hidrata pra valer. Ele é um pouquinho grossinho, ruim de passar, confesso. Mas a hidratação dele é ótima, então eu sempre passo ele nos braços e nas pernas. Hora de tirar o restinho de make que ficou. No banho, como vocês viram, eu lavo, mas também retiro com água micelar assim que eu saio, porque nunca sai totalmente no banho. Música E logo em seguida venho com o meu tônico adstringente. Esse daí é da Nivea, de algas marinhas. Eu gosto bastante dele. Ele é pra pele mista e oleosa. Eu acho ele perfeito, deixa a pele bem sequinha. Música E vamos de vida bem real, né, gente? Sempre que eu saio do banho e ligo a penteadeira, eu consigo ver alguns cravinhos. Então eu sempre tiro, porque eles estão mais molinhos assim que a gente sai do banho, né? Mas não façam isso em casa, meninas. Música Hora de passar meu serum, que eu não hidrato, não faço mais nada, gente. Só passa esse serum, porque eu tô testando ele durante 30 dias pra vocês. Música E aí eu aproveito pra pentear meus cílios, acertar ele bem bonitinho, porque às vezes, né, ele fica bem extraviado assim, ainda mais eu que tô sem fazer manutenção faz mais de 15 dias. Mas, né, eu consigo dar uma arrumadinha após o banho, porque a gente molha, higieniza lá e tal. Então eu consigo dar uma penteada melhor, mesmo depois de muito tempo sem fazer manutenção. A minha semana que vem, inclusive. Música Bom, hora de dar um jeito nesse cabelo, que o meu cabelo tá sujo, tá com resto de babyliss, mas não lavei hoje, porque a minha rotina não é lavar o cabelo todos os dias. Eu lavo apenas de sábado e terça-feira. Hoje é sexta-feira, então eu só passei um olhinho mesmo, penteei bem bonitinho, passei um olhinho nas pontas, e amanhã de manhã eu lavo ele. Música 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 E claro, né gente, desodorante, eu quase que esqueci de passar, mas eu gosto de passar até pra dormir. Esse aí é de aerosol, mas eu gosto de um outro que se chama BAM, um verdinho, normalmente ele vende em farmácias, é um pouquinho mais caro, só que ele é sólido, dura muito mais, eu indiquei ele pra vocês, eu amo de verdade. Mas tô usando esse aí da Dove pra acabar logo. Gente, agora eu passei um body splash pra dormir cheirosinha, porque ele é bem suave. E é isso, gente, espero que tenham gostado, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!